Duas pessoas morreram em uma colisão frontal entre uma carreta bitrem e um veículo de passeio. Ainda de acordo com as informações, o acidente aconteceu no município de Vilhena, na BR-364. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no veículo de passeio, um Corolla viajava uma família e na altura do quilômetro 86 da rodovia, acabou sendo atingido por uma carreta. Cinco pessoas ficaram feridas na colisão e outras duas morreram no local, informou a polícia através de nota. Esse foi o segundo acidente grave na rodovia no mesmo dia. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal acompanhou o acidente em Vilhena e todos os feridos foram encaminhados para o hospital regional da cidade. No veículo estavam Fernando Machado de Lima, de 39 anos, e sua esposa. Eliesia Machado de Lima, de 26 anos, e os filhos sendo um menino de 7 anos e uma menina de 8 anos. Apesar de não terem se ferido com gravidade, estavam em choque. Já os pais morreram no local. Ainda de acordo com os relatos, a família residia no município de Chupinguaia. Já o motorista da carreta, envolvido na colisão, que também viajava com a esposa e uma filha pequena, sofreu apenas lesões leves e foram encaminhados para Vilhena. No início da manhã da última sexta-feira, em Presidente Médici, um outro grave acidente foi registrado na BR-364. E três pessoas morreram na colisão entre um ônibus e uma carreta. No acidente, várias vítimas ficaram com ferimentos graves, sendo que algumas ficaram presas às ferragens. Com imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.